Um vídeo divulgado hoje nas redes sociais mostra dois homens cobrando pedágios de motoristas para liberar a passagem deles na BR-230, próximo a Humaitá. No vídeo gravado por um caminhoneiro é possível ver os dois homens negociando com o motorista para liberar a passagem do veículo. Um deles diz que precisa fazer isso para arrecadar dinheiro para uma viagem à Brasília, onde deve cobrar do governo federal melhorias na rodovia. Eles ainda pedem que o motorista assine um recibo de pagamento. Não tem nada assinado aí não, bota no documento dele aí. Tem que ter o nome. Tem que ter o nome do CPF e a sua identidade, rapaz. A polícia de Humaitá diz que vai investigar a conduta dos envolvidos. Tem a assinatura aí do responsável. Que absurdo, né? E olha só, a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre isenção de impostos repercutiu entre políticos do Amazonas e pode trazer prejuízos à Zona Franca. A declaração foi dada em entrevista concedida à jornalista Miriam Leitão, na Globo News. Questionado sobre o destino da Zona Franca de Manaus, o ministro da Economia, Paulo Guedes, respondeu de forma irônica, dizendo que não vai deixar de isentar o imposto sobre produtos industrializados em todo o país em detrimento da região amazônica. A afirmação foi recebida com espanto por lideranças do Amazonas. Nós recebemos, os empresários receberam, o Centro das Indústrias, a Federação das Indústrias, receberam com muita, muito triste. Você vê, não é uma pessoa qualquer, é o ministro da Economia. A Zona Franca de Manaus já existe há 52 anos e são os incentivos fiscais que fazem industriários do mundo inteiro investirem aqui nessa região. Hoje pela manhã, o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez uma ligação telefônica para o senador Omar Aziz. Ele disse que foi mal interpretado. Uma reunião para desfazer a declaração deve ser agendada para a próxima semana. Aziz acredita que a declaração de Guedes pode trazer prejuízos para a economia. Quem é que vem para Manaus fazer um investimento milionário de 40, 50, 100 milhões, se o próprio ministro da Economia trata a gente da forma como tratou? Ninguém. Eu, se fosse empresário, não faria investimento. Como é que eu vou fazer um investimento local, porque eu não tenho segurança nenhuma? O assunto repercutiu também na Assembleia Legislativa. O deputado Serafim Correia falou das consequências que um colapso na Zona Franca pode causar para o país. Se ele acaba com a Zona Franca, inevitável que o homem vá derrubar a floresta. Na hora que ele derruba a floresta, não vai ter chuva no centro-oeste. Não tendo chuva no centro-oeste, quebra a safra de grãos, do agronegócio. E aí uma coisa puxa a outra. Ele não tem noção de mundo. Semana passada, o presidente da República, Jair Bolsonaro, participou de um evento sobre a importância da Zona Franca de Manaus. A discussão foi acompanhada por vários nomes da política amazonense. O governador Wilson Lima usou a rede social para se pronunciar sobre o tema. O polo industrial de Manaus representa 80% das atividades econômicas do maior estado brasileiro. Por conta disso, nós temos 97% das nossas florestas preservadas. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, emitiu uma nota, onde reagiu dizendo, abre aspas, a biodiversidade está na Amazônia e não nos prédios áridos da esplanada dos ministérios. Fecha aspas. Tá certo. E olha, no feriado de amanhã, sexta-feira santa, o comércio vai ter horário diferenciado e as agências bancárias não funcionam para atendimento ao público. Sara aproveitou a quinta-feira para fazer algumas compras no centro da cidade. Amanhã está fechado, né? E hoje a gente faz com mais calma, sem tumulto, né? Pelo menos na manhã desta quinta-feira, aqui no centro de Manaus, a movimentação foi tranquila. Para este feriado, os lojistas esperam uma movimentação maior. Mas é preciso ficar atento, porque o horário vai ser diferenciado. Segundo a Federação do Comércio do Amazonas, nesse feriado de sexta-feira santa, as lojas do centro devem abrir um pouco mais tarde, por volta de nove horas da manhã, e devem fechar mais cedo, em torno de uma hora da tarde. Como é feriado, sexta-feira santa, vamos abrir normal às oito e trinta até às treze da tarde. Então, vocês que estão em casa, tem esse período para aproveitar, das oito e trinta até às treze horas. Os shoppings da cidade também irão funcionar em horário diferenciado. A maioria vai abrir por volta do meio-dia e fechar uma hora mais cedo, ou seja, às nove da noite. Já as agências bancárias não vão funcionar. Apenas os caixas eletrônicos estarão disponíveis. O atendimento só será normalizado na segunda-feira. No próximo bloco, a gente mostra a tradicional missa de lavapés na Catedral Metropolitana de Manaus. E ao vivo, você vê imagens do trânsito na Avenida Grande Circular. Olha, está bem complicado no sentido centro-bairro. A gente volta já. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto